Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de Deus para esta terça-feira diz o seguinte. Você será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai e tudo quanto o fizer prosperará. Meu querido, minha querida, quanto o tempo está seco, com falta de chuvas, é comum presenciarmos queimadas, a vida fica esilmaçada, cinzenta, sufocante. Por qualquer lugar que passemos, notamos os resultados, é fogo, é fuligem, é destruição. Digo isso porque é interessante como este cenário é comum na vida da maioria das pessoas, principalmente de tempos em tempos que atravessamos o fogo das provações. Por diversas vezes, nós enfrentamos a fumaça do medo, os sufocantes temores por um futuro que parece incerto, O tempo é tão seco que parece que nada possui vida, nada possui cor, muito menos sabor, tudo é aparentemente sequidão, destruição, tristeza, sem perspectivas de dias melhores. Mas graças a Deus que a vida do justo, a realidade é outra, mesmo passando pelas queimadas da vida. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Os que confiam no Senhor, aqueles que andam em seus caminhos, amam sua palavra, conseguem viver-se uma vida diferente, feliz, frutífera, mesmo em tempos de seca. Eles florescem como aquela árvore que permanece com suas folhas verdinhas, mesmo quando tudo está totalmente seco, sem vida ao seu redor. Sua vida possui raízes tão profundas, são valores, são princípios adecerçados na palavra de Deus, pois sua base é Cristo, que através de sua íntima comunhão com Ele, absorve vida por meio dos leitos de águas vivas no mais profundo da terra. Deus, meu querido, minha querida, deseja nos fazer felizes. Ele deseja nos fazer florescer, prosperar em tudo o que fizermos. Contudo, cabe a nós desenvolvermos um relacionamento íntimo com Ele, tudo por meio do estudo, da meditação e prática da sua palavra, e também por meio de uma vida de constante oração. E um relacionamento sólido é construído com uma vivência diária de diálogo, companheirismo, amor e respeito. Portanto, hoje eu lhe convido, que tal conhecer mais o Senhor, meditar em sua palavra cada vez mais para florescer e frutificar em tempos de seca, em tempos de dificuldade. Portanto, que o Senhor nos ajude cada vez mais a ser confiantes, firmes na nossa decisão de sempre segui-Lo. Amém? Agora eu lhe convido com muita alegria, com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Ó Senhor, neste novo dia, que a Tua graça nos guie, que os nossos pés sigam o caminho do Teu Espírito de luz. E é assim que nós agradecemos por este novo dia, lhe pedimos também fé, amor, paz na nossa vida e também na vida de quem tanto amamos. Senhor, escute a nossa voz nesta oração. Escute a todos os fiéis que rezam para Ti. Permita o milagre da santidade em nossas vidas. Preencha nosso coração de amor, de compreensão, de gratidão. Senhor, nós permitimos que o Senhor entre em nós e faça morada. Cure todas as dores que nos atormentam, tanto no corpo quanto no espírito. Pedimos a Tua graça, Senhor. Precisamos da Tua graça. Sem Ti nós não existimos. Então que a Tua mão recaia sobre a nossa vida neste novo dia. Que as nossas preces sejam escutadas. Que o nosso coração seja perdoado. E gratidão, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por este momento de fé, de amor e esperança no nosso espírito. Assim, Senhor, nos guie hoje e sempre para o caminho da luz divina. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o like e o joinha é muito importante no vídeo de hoje. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço. Que o Senhor sempre te proteja. Que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia. E um ótimo dia.